E aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HCP Games Brasil, eu sou Humberto Pereira e hoje queria falar sobre os elementos em Borderlands 3. Nós já sabemos que os elementos fogo, choque e corrosão vão voltar a Borderlands 3. Nós sabemos também que o elemento gelo também estará em Borderlands 3, que foi um elemento que apareceu em Borderlands 3 Pre-Sequel e que eu gosto muito, que é capaz de fazer com que o inimigo pare de se mover. E nós teremos também o elemento radiação nuclear, que vai substituir o elemento slag de Borderlands 2. Assim como o slag, o inimigo sob efeito de radiação nuclear vai ficar mais vulnerável, vai tomar mais dano porque está sob efeito desse elemento, mas ele também terá um efeito de dano ao longo do tempo, que o slag não tinha. Se você botar o slag do inimigo, era como se ele ficasse só coberto com uma tinta roxa. O radiação não, ele vai causar um dano ao longo do tempo, o que é bastante interessante. E além disso, ele tem um outro efeito que é legal, que é o seguinte, o inimigo que morrer sobre o efeito de radiação nuclear, ele explode, causando dano aos inimigos que estão ao redor. Isso é muito legal, isso é muito interessante, eu tenho certeza que vai deixar as dinâmicas de Borderlands 3 ainda mais bagunçadas, ainda mais divertidas. Valeu pessoal, tudo de bom, aquele abraço, tchau, acabou, volto mais de vocês, fui!